Bom dia, o majestoso Salmo 119. William Wilberforce entrou para a história como uma voz que se opôs tão firmemente à escravidão que ela acabou extinta. Sempre que deixava o Congresso, ao final do expediente de cada dia, o parlamentar britânico voltava para casa, a pé, recitando o Salmo 119. Wilberforce sabia de cor as 22 estrofes do magnífico Salmo. Os 176 versículos do majestoso poema eram músicas aos seus ouvidos. O político inglês não foi o único. Antes dele, o matemático francês Blaise Pascal, que considerava o versículo 59 como um marco da transformação na vida de uma pessoa, também o tinha na memória. Depois dele, entre outros, o médico missionário David Livingstone o recitava enquanto viajava pelo continente africano, anunciando a liberdade, inclusive, para os escravos. O Salmo foi escrito para ser memorizado. É por isso que cada verso começa com uma letra do alfabeto hebraico, da primeira, Aleph, a última, Tal. Todo o Salmo é uma coletânea de exaltações à revelação ou lei de Deus, que deve ser conhecida, amada e praticada. Exceto a abertura dos três versos iniciais, todo o Salmo é uma oração, que ainda hoje devemos dirigir a Deus, se queremos ser felizes. Felizes!